Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero fazer um vídeo, além do Segunda Mística, eu quero falar para a gente o que tem por vir no amor. É um tema que vocês gostam muito, então vai ser super de bate-pronto. O que tem por vir no amor, com quem e qual é o futuro dessa situação? São cinco grupos. O grupo 1 vai ser a pirita, o grupo 2 a jaspe, o 3 a onyx, o 4 o quartzo azul e o grupo 5 vai ser o olho de gato. Se você escolheu a pirita, o amor para você vai entrar numa fase muito mais de amor próprio mesmo, independente se tiver alguém com quem viver alguma coisa realmente, ou se for só uma situaçãozinha, um flerte. Mas aqui é sobre amor próprio, de uma forma mais profunda. Para alguns até vai extravasar um pouco na vontade de adquirir coisas, adquirir coisas para a própria aparência ou para o próprio conforto. E lógico, tudo numa dose boa é extremamente benéfico. Então, a pirita, ela te convida a curtir o brilho das artes, curtir o brilho do estilo, sabe? Ele dá boa aparência, não estou falando que você tem que entrar num esquema de moda, dentro de um mercado específico, mas curtir o que de você se expressa de uma forma artística. E com isso, consequentemente, também, o amor próprio é muito forte. É uma pedra que traz uma ligação com o brilho, mas nesse momento eu vejo muito mais uma ligação com a noite, com a energia da lua. Então, também, vem um amor próprio meio que, às vezes, calado, né? Do tipo, uma transformação acontecendo que as pessoas não enxergam. Você enxerga, você passa, mas as pessoas não sabem o que está rolando, né? Então, o que exatamente você vai viver? Nove de espadas invertido. Então, aqui é para aquelas pessoas, especialmente, que viveram, estão tendo resquícios de uma situação mais difícil no amor. Às vezes, um não sei muito bem o que eu quero, uma confusão mental. Para outros, pode ser verdadeiramente um relacionamento bem complicado, com situações que precisam ser super varridas, limpas, organizadas, tá? Então, é uma... o que você tem para viver no amor, essa carta está invertida. É a limpeza de muita abobrinha que você já escutou sobre o amor. E o que eu vejo também, por ser uma pessoa que vive essa área, né? Eu não só trabalho com isso, como eu sou uma grande consumidora do mundo místico. Então, desde pequena mesmo, mas desde muito cedo. Então, eu sei que cada pessoa fala uma coisa, não se deixe levar. Não acredite que você está fadado a algo. Tem tanta gente no meu canal que fica me perguntando, é verdade que quando a pessoa tem isso, ela vai viver isso? Não, gente. Quando... não é porque o seu sol, ele está em gêmeos, que você está fadado a viver x, y, z. Ali mostram alguns... dentro de um mapa inteiro, mostram algumas tendências, né? Dentro da vida inteira, cada pessoa é muito única. Todo... todo o mapa, toda a sua personalidade, vivência, família, amigos, o lugar que você nasceu, tudo isso vai contribuir e tudo isso é muito único. Não existe uma fórmula única para todas as pessoas. Então, não se deixe bituar. O que eu sinto aqui é que no amor, tem muita coisa que você vai limpar a respeito desse tema, sobre o que é o amor. Tá? Então, assim... Aqui é, sem dúvida, uma situação que você vai viver com alguém, ou por conta de alguém, você vai precisar limpar muito a sua cabeça sobre coisas negativas vinculadas ao campo amoroso. Com quem você vai experienciar isso? Pode ser alguém com quem você já teve um envolvimento de longo prazo, tá? Então, do tipo assim, olha, eu tive um relacionamento com essa pessoa e muitas coisas ficaram... deixaram vestígios, às vezes pequenos traumas, gatilhos. Então, o que você vai viver no amor, se você tá vivendo com alguém já há um tempo, é uma forte limpeza na estrutura desse relacionamento. Se você não tá vivendo com ninguém, é uma coisa já até às vezes familiar. Alguém... Você vai viver isso aqui. Essa limpeza amorosa e o sucesso dessa limpeza ou não, a gente vai ver nessa carta, né? Qual que é o futuro? Qual que é a tendência pro futuro? Mas existe essa limpeza sobre o que é amar. desde quantas abobrinhas vocês já não leram, escutaram sobre aquilo que é biológico, aquilo que acontece, porque é assim, sempre foi. Pensa, se a gente tá aqui pra evoluir, por que uma dor tem que ser normalizada e até mesmo normatizada? Por que que um sofrimento, se uma pessoa ou outra tá sofrendo, por que que isso vai ser tornado normal? Então, não tem como a gente simplesmente acreditar em coisas que foram estudadas do que já aconteceu no passado e pensar assim, vamos continuar do mesmo jeito. A gente tem que pensar, o que que muda então? Se é assim, sempre foi assim, como que a gente melhora? É isso. Então, eu sinto que você vai limpar, fazer essa limpeza dessas choromelas que você ouviu ao longo da sua vida inteira e vai ser, vai começar por conta de alguém com quem você já se relacionou ou se relaciona, tá? Ou então, ah, eu nunca me relacionei com ninguém. É alguém que você vai se relacionar que tem um caráter familiar, tá? Na via negativaça, e aí eu indico pra você não se envolva, ah, por que? É moralismo? Não, nada que a gente faz que tem algo dentro de nós dizendo que tá errado e que a gente sabe que envolve enganar alguém, nada disso tem um resultado bom lá na frente. E eu acompanho pessoas o tempo inteiro que vivem situações assim, enfim, posso garantir que a conta sempre chega. Então, não se deixe iludir sobre algo que é errado, mas que aparentemente é certo. Então, uma pessoa, às vezes, que já tem um relacionamento pode te engatilhar isso aqui. Não permita isso. Não, é um amor próprio. Não se envolva em algo que te torna um terceiro elemento ou torna alguém um terceiro elemento. Se envolva por inteiro. Limpe isso aqui. Qual que é o futuro? Olha isso, a lua. Eu juro, né? Não tem como provar pra vocês, mas eu tava sentindo a energia da lua. Falei aqui no começo e eu não vejo as cartas, né? Embaralhei e não vi nenhuma carta. E a carta está aqui, a lua. Então, olha só. O futuro, digamos que ele é um pouco mais sombrio. Ele é um pouco mais tenebroso aqui nesse grupo. Por quê? Ah, não vai dar certo com quem você tá. Ah, não vai dar certo com a próxima pessoa com quem você vai se relacionar. Aqui, a tendência, eu não vou mentir, é mais negativa. Mas não é impossível. Cada um de vocês tem uma jornada diferente, cada um de nós. Eu também tenho uma jornada diferente em assuntos diferentes da vida. Então, é claro que vai ter gente vendo aqui que tem um pouco menos de caminho sombrio pra resolver nesse âmbito amoroso agora. E tem gente que vai ter um pouco mais. Então, o resultado disso aqui é um pouco assim, uma certa, um certo medo. É assim, é o meu caminho do amor próprio? Então, será que essa pessoa, ela me atrapalha ou ela me ajuda a seguir diante disso? Né? Me atrapalha ou me ajuda? Se a pessoa mudar, me ajudar, então tudo bem. É um envolvimento que pode ser até extremamente intuitivo, mágico, tá? De um jeito simbiótico com uma conexão que você nunca viu. Se a pessoa não mudar, aí a resposta é tem um futuro entre vocês? Não. Então, vai depender muito, tá? Do que de do quanto você e a pessoa são capazes de verdadeiramente enxergar as próprias falhas e fazer uma limpeza profunda na matéria do amor. E isso não é fácil, tá? Então, a tendência é negativa, mas ela não é impossível. Um grande beijo. Se você escolheu a jaspe, bom, esse é o momento de, em matéria de amor, o amor, ele vai estar mais próximo de você, de lugares mais simples, mais assim, sabe quando a gente pensa em algo que é da roça, que é do campo, sabe? Locais assim, às vezes, que tem só assim, a natureza, a chuva, uma casa bem simples, uma alimentação ali, que é extremamente mais gostosa, mais simples, às vezes, feito num fogão, uma lenha, etc. Então, o amor, ele vai estar muito perto da energia da terra, né? E, de fato, eu vejo terra molhada. O amor, ele vai estar assim, mais pés no chão. E, então, uma coisa mais pragmática, às vezes, você vai se importar com coisas diferentes na sua vida, né? Vamos supor que você tenha, já acompanhei pessoas assim, que tem esse pulo do gato, sabe? Quando, às vezes, cresce com a mãe ou o pai falando, olha, você tem que se envolver com alguém que tenha a mesma profissão que a sua, enfim, aí a pessoa fica com esse, com esse padrão aí mental e se fecha pra tanta coisa no amor. Então, aqui existe, tem os pés no chão, mas a mudança no amor, assim, do tipo, enxergar amor em algo diferente do que você tá acostumado ou acostumada, é a grande chave da sua satisfação. Aqui, eu realmente sinto, vejo você comendo, saboreando o amor. Então, pode ser junto com alguém mesmo, uma pequena viagem, um pequeno deslocamento, um pequeno passeio, que tenha uma, que te faça estar mais perto da energia, da vibração, do amor, mas principalmente da satisfação, que é algo tão difícil de conseguir na nossa era. O que você vai viver? Olha aí, um Ais de Ouros. Então, pra aqueles que, às vezes, estavam entrando no envolvimento e as coisas deram um passo pra trás, não desanimem, busquem essa satisfação que eu falei, busquem a satisfação principalmente pelos sentidos, pela alimentação mais rústica, pelos temperos mais rústicos. Eu tô realmente vendo, assim, pães, azeite. Então, algo que te coloque numa, na sensação de acordar um pouco mais cedo, tomar um café e ver, ver uma paisagem diferente, tá? Então, trilhas, tudo isso aqui, um pouco dessa pequena aventura mais simples, uma aventura que não envolve gastar milhões, é isso aqui que vai te trazer a energia do amor. Mas você pode encontrar o amor até mesmo depois de um passo pra trás que você deu no amor, tá? Então, assim, ah, eu, aqui é pra aquelas pessoas, assim, ah, eu tava gostando de uma pessoa, mas por alguma razão a gente se desvencilhou um pouco e aí, quanto, do nada, né, quanto menos você esperar, você encontra uma nova pessoa a partir de um passo que você deu em certa ousadia, em certa, em fazer algo diferente. Ah, eu ia ficar em casa, mas eu resolvi fazer esse passeio aqui pela cidade, fazer essa trilha ali nesse local, enfim. Então, aqui, meio que a mensagem é, o encontro do amor, ele tá com, depois de um passo pra trás, na própria experiência amorosa. Então, deu um passo pra trás e aí vai dar um passo pra frente. Com quem você vai viver isso? Olha isso, um oito de paus também, de novo. Então, é uma outra energia que fala de que o seu próximo amor ou se você tá num envolvimento atual, e você simplesmente deu um passo pra trás. O próximo passo, o passo que vai fazer você ficar mais em comunhão com a própria pessoa é depois de uma viagem, depois de um passeio diferente, de algo diferente, feito. Mesmo que o lugar que você mora e não tenha tantas opções, sempre tenha criatividade, né? Você sempre pode pegar, assim, fazer um piquenique no parque. Então, coisas que representem essa conexão com uma esfera de passeio, algo assim. E qual que é o desfecho dessa situação? Ah, olha que bonito. Então, eu realmente sinto que esse grupo aqui, ele quer ser presenteado com a experiência amorosa, tá? Então, o universo, ele realmente vai te trazer a experiência amorosa, só depende um pouco de sair do comum. Então, é... Aí, não reclama, gente, não vem reclamar. Ai, mas é porque eu não posso fazer isso, por isso, mas justificar, a gente justifica sempre, tá? Eu sou uma pessoa com energia de touro, forte, eu sou lenta pra fazer as coisas, eu entendo o que é colocar alguns empecilhos antes de começar a fazer as coisas, tá? mas é preciso fazer. Muitas vezes, a ação, ela é mais importante do que qualquer outra coisa na vida, é uma ação boa, tô falando, né? Não é sair fazendo qualquer besteira. Mas aqui, é aquela história, né? De um passo à frente você não está no mesmo lugar. Pesquisa, joga no... Todo mundo que tá aqui tá vendo de algum aparelho, né? Da TV, do celular, pega uma ferramenta de busca, e procura passeios na minha cidade, trilhas, passeios em grupos, tem algo envolvendo um deslocar-se que vai trazer justamente o carinho, o afeto, tá? Mais próximo de você. Então, eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Um grande beijo. Se você escolheu a Onix, bom, o que tem por vir no amor é uma bruxaria, no bom sentido. Então, o que eu pego dessa pedra agora é que tem muito magnetismo, tá? Tem muito magnetismo, muita sensualidade, muita atração física, tá? De você exercendo, etc. Então, pode ser que você sinta, assim, alguns olhares mais fortes, se você não percebia antes, você receba alguma investida, alguma mensagem, né? Uma, alguém chamando atenção, sua atenção. É algo que pode acontecer também bastante, é, de um jeito mais reservado, tá? Então, porque existe um, um prazer aqui por aquilo que tá escondido, e eu sempre, nunca vou, nunca vou incentivar nada escondido que prejudique a sua vida. Agora, o escondido de um jeito bom, ele é ótimo, um jeito que não prejudica ninguém, certo? Fazer as coisas, assim, que ninguém fique pensando mil coisas a respeito, inclusive, só abre caminho. Então, aqui é bem uma energia pra gente aprender com a energia de dista. Existe uma, uma proteção muito grande aqui em alguns planos. Eu sinto que você pode fazer, é, ter acesso a algumas coisas mais confortáveis, tais, então, mais luxuosas, ou experiências diferentes aqui, envolvendo o amor. Então, tem, tem um certo glamour, um leve glamour também, pra quem não tá muito acostumado com esse mundo, tá? Então, tudo dentro do, tudo dentro daquilo que, que cabe na própria existência, mas é meio que um upgrade, assim, no campo amoroso, às vezes também uma vontade maior de compreender técnicas de sedução, de compreender o próprio poder de sedução, a própria sexualidade, de uma forma mais profunda. Então, no amor, existe essa exploração aqui, da sua parte, do seu próprio poder sexual e, e, e de sedução, enfim, o que mais? Olha isso, e a gente vem com um super leão aqui, a força. Então, é, vem também uma vivência no amor pra você, sobre dar espaço pra outra pessoa, fazer o papel dela, tá? é, às vezes a gente fica fazendo pelo outro o que ele deve fazer, com isso a gente só atrapalha a vida, o desenvolvimento do outro e também a nossa paciência, certo? então, aqui existe uma bondade no coração, existe uma sedução abençoada pelo leão, então, algo que até pode virar mais pra frente por conta desse, desse momento, dessa sua atratividade, enfim, você de fato, alguém aqui, pode de fato, se envolver num relacionamento mais duradouro, mais, oficial, e, aqui existe esse jogo entre, entre, controlar alguns impulsos, né, e deixar a outra pessoa fazer o papel dela, quase como mandando o status quo, então, vamos, não sei, se a pessoa te convida, eu não sei quais são as regras, mas vamos supor que alguém te convida pra jantar, né, então, você deixa a pessoa apagar, ou você convidou alguém pra jantar, então, você paga, tem algo sobre respeitar aqui, um bom senso, ou o que seria um bom senso, não fazer tudo pelo outro, né, se você fez algo, em um sentido, né, pra, pra quem já está num relacionamento, se você, é, cozinhou, a pessoa pode lavar a louça, sabe, algo meio equilibrado, mas, de qualquer forma, eu sinto, uma, um profundo mesmo, profunda sedução, mesmo que sem querer, né, às vezes você vai estudar muito a respeito, mas você já tem essa sedução muito forte naturalmente, e nesse momento vai estar mais forte, e o que você vai viver no amor é, de fato, é, um amor status quo, com algumas etapas aí, que são, né, de repente, o date, o encontro, a proximidade, né, mas também, é, dominar, aquilo que é, dominar, meio que um charme social, dominar uma postura muito bonita, tá, então as pessoas vão admirar, assim, a sua força, a presença, mas não, aquela coisa de fazer um barraco, perder a linha, tá, existe uma força, uma presença, que não é vulgar, e isso, com certeza, é o que você vai viver no amor, com quem? Hum, esse grupo, é o grupo que, realmente, tem uma chance altíssima, de viver aquela parte, mais romântica do amor, tá, então, de ter um encontro, bem agradável, porque tem uma pessoa, bem sensível, uma pessoa, bastante, charmosa, que tem uma lábia, muito boa, uma pessoa, também, muito sedutora, que tem, que realmente, assim, sabe, encantar, uma pessoa que encanta, e, você pode viver algo, assim, muito profundo, com alguém, tá, o seu próximo envolvimento, ele pode, realmente, ser um envolvimento, que desenrole, para algo mais sério, então, é uma pessoa, que, traz consigo, uma beleza, um brilho, pessoal, muito grande, né, é uma pessoa, que, de alguma forma, assim, não nos gestos, nas palavras, mas, é uma pessoa, bem encantadora, né, pode ter, assim, a energia de peixes, mais forte, peixes, câncer, né, mas, também pode ter, assim, mirigacheira, aqui, tá, então, a pessoa, tem um pouco, essa energia do mel, né, e o futuro, que a gente tem, a gente tem, também, aqui, uma energia mais vinculada, a lua, a prata, né, a prata, tem uma ligação, muito forte com a lua, o ouro com o sol, e, e aqui, pode ser, de fato, uma pessoa, que te complemente, muito, né, que vire, assim, um, a energia do namoro, mesmo, né, e aí, na esfera, que puder acontecer, se vai ser presencial, online, dependendo, se no seu, se você tende, a se envolver com pessoas, a longa distância, enfim, se você tende, a se envolver com pessoas, por perto, de qualquer forma, tem um próximo envolvimento, né, tem a energia, realmente, de alguém, e da própria experiência, amorosa, então, esse grupo, eu acho que seria, assim, o grupo que, todo mundo, iria gostar de escolher, então, um grande beijo, se você escolheu, o quarto azul, eu sinto, uma energia, mais de sonho, então, você pode, até, na sua próxima etapa, amorosa, sonhar com alguém, alguém que você, do nada, pode ficar, meio, realmente, ter um pouquinho, de saudade, sentir falta, da pessoa, lembrar de um momento, muito gostoso, que você teve com alguém, ou sonhar, com uma parceria ideal, mas tem uma atmosfera, muito de sonho, aqui, né, então, pode ser, assim, a sua próxima etapa, ela pode ser, bastante, um sonho, ela pode ser, assim, ou desejar, uma coisa ideal, que, tal qual, é difícil acontecer, mas, é possível, que chegue muito perto disso, né, do ideal, mas, tal qual, é muito difícil de acontecer, e, de qualquer forma, é algo, que envolve, assim, um, viver um conto, de fadas, mais ou menos, aí, pode ser, na sua cabeça, ou pode ser, que, realmente, se desenrole, né, então, vamos ver, o que que você vai viver, olha, as de copas, então, você pode, você vai ter a oportunidade amorosa, tá, é, às vezes, alguém vai se declarar, pra você, do nada, você vai receber, elogios, né, é, principalmente, por qualidades, que são, de empatia, ou qualidades, né, às vezes, uma evolução, assim, né, se você não era a pessoa, mais empática do mundo, às vezes, você se tornou, um pouco mais, e você vai receber, um elogio, com relação a isso, mas, você vai, uma demonstração, de amor, e, com certeza, isso é muito bonito, pode te remeter, essa, todo, esse tarô, aqui, esse ai de copas, ele me lembra, um pouco, a energia das sereias, as sereias, toda a energia, de peixes, como, sabe, aquele amor, que é, muitas vezes, um amor, universal, tá, então, pra aqueles, que realmente, estão buscando um amor, é alguém, que pode se declarar, pra você aqui, como próxima etapa, fazer um elogio, te buscar, te procurar, pra quem não tá buscando amor, tá aqui de curiosidade, isso aqui, é a sensação, daquele amor, como se fosse, a conexão, com a frequência, do universo, sabe, quando a gente, ai, eu amo tudo profundamente, né, ai, tudo é tão lindo, então, você vai viver, essa sensação, e pensa, como é incrível, como é muito, único, né, quando a gente sente, mesmo, reverberar, dentro do peito, esse amor, então, sem dúvida, é aquela energia, de um sonho, quando a gente, tá, né, até na energia da paixão, assim, nossa, acho que eu me apaixonei, a gente não fica, meio leve, assim, no ar, até que aquilo, seja, de fato, real, ou que se mostre, então, ah, que pena, que já acabou, né, então, mas tem uma atmosfera, de sonho, e com quem, que você vai viver isso? A gente tem, um rei de ouros, é uma pessoa, ah, aqui, assim, pra uns, realmente, vai ser assim, uma pessoa, que gosta, que quer ter, um certo status, que quer ter, uma estabilidade, uma pessoa, que quer, que fala em casamento, e pra uns, pode ser, de fato, assim, que você viva, um sonho, com uma pessoa, que ainda não está, muito pronta, nesse âmbito, da estabilidade, nesse âmbito, nesse âmbito, da maturidade, mas uma pessoa, que queira muito, ficar madura, pra outros, toma cuidado, como isso tem, um caráter de sonho, toma cuidado, pra não ser, assim, não se apaixonar, mais do que deve, a ponto de não enxergar, aqui, algumas bandeirinhas vermelhas, né, alguns sinais, de que, a pessoa, muitas vezes, fala, que é uma coisa, mas não tem ali, os fundos, não é um cheque sem fundo, não tem o dinheiro, pra, né, pra depositar, dar esse cheque, então, é, essa atmosfera do sonho, ela é sempre, um tanto perigosa, ela é maravilhosa, e se a gente sonha tanto, a ponto de virar um balão, quando, dependendo da altura, quando cai, pode machucar, agora, se não, se a gente, se deixa levar, tá bom, eu tô, viajando aqui, sonhando, sonhando, tô flutuando, mas, eu tô continuando minha vida, nada me abala, pelo sim, pelo não, eu continuo no meu, no meu segmento, continuo na minha vida, nos meus planos, essa é a energia que você tem que ter, tá, mas, de qualquer forma, tem, pra alguns, de fato, vai ser um momento de bênção, de ter uma pessoa que vai realizar seus sonhos, pra outros, como, a gente não sabe ali, o karma de cada um, que cada um tá vivendo, pode, e, pra outros, então, é, dependendo do que você fez aí, de quais são os seus carmas, né, o que tem por vir de bênçãos no seu caminho, pode ser um, né, um calma, lembra de colocar os pés no chão, e de prestar atenção na pessoa direito, porque nem tudo é o que parece, qual que é o desfecho? Hum, essa carta aqui, ela é intensa, hein, então, então, assim, o desfecho, é o seguinte, aqui, realmente, é algo mais transformador, é bem profundo, assim, pode ser, uma relação que envolva um Plutão, na casa 8, na casa 1, na 7, tem a energia de peixes, que eu já falei também, né, então, de casa 12, mas é uma situação que pode ser assim, um cuidado, para alguns, realmente pode ser assim, é uma pessoa que se mostra muito estável e tudo mais, mas vai aos poucos controlando, limitando, fazendo com que você se corroa por dentro, depende dos seus, né, carmas e tudo mais, para outros, é algo que é extremamente profundo, a ponto de ser aquele envolvimento que é assim, é, né, que você e a pessoa começam a sentir assim, que é, não sei, que é de outras vidas, não só isso, mas que é mais forte, né, que tem algo mais forte, por que que eu não consigo parar de pensar na pessoa, por que que eu não consigo me desvencilhar da pessoa, então, a carta de Plutão, assim, Plutão, é de fato um planeta, que ele traz, normalmente, uma morte simbólica, literal, dependendo do assunto, tema, enfim, tá, ele realmente lida, com esses temas, então, é, aqui você pode viver coisas tão profundas, na via positiva, aquela ideia de um êxtase, com a pessoa, e na via negativa, dependendo de como você entra nessa conexão, do que você tem pra viver, né, é aquele tipo de coisa, que às vezes você fica meio que sem saber, como agir depois, que aquela primeira perfeição passa, então, de qualquer forma, o propósito dessa situação, é, de fato, uma transformação muito grande, tá, algo que traga pra você, hum, que traga pra você aquela sensação de, eu sobrevivo, principalmente, aos meus sentimentos, então, um grande beijo, se você escolheu o olho de gato, eu sinto que você vai ter algumas opções, no campo amoroso, então, tem uma energia de liberdade aqui, muito grande, e, não vai ser um problema pra você, tá, então, é, é assim, as coisas estão nas suas mãos, se você quiser, algo mais profundo, você vai encontrar, se você quiser algo mais leve, você vai encontrar, aqui, é como se você estivesse, no controle agora, né, exercendo bastante, o seu livre-arbítrio, isso, num ponto, é maravilhoso, porque indica um novo capítulo, em outro ponto, pede a sua total atenção, o seu total compromisso com a sua vida, pra que você, então, cuide muito bem, daquilo que você vai escrever, nesse novo livro, nesse novo capítulo, da sua vida amorosa, é uma espécie de renasco, renascimento, certo, e é um renascimento, que te traz opções, a gente tem aqui, a energia do papa, invertida, tá, então, o que você vai viver, é, é o que eu comentei, pode ter um, princípio de confusão, do tipo, ah, não sei, o amor, talvez não seja pra mim, ou, nada que é muito, que tem um compromisso, muito profundo, funciona, pode ter um pouco, essa sensação aqui, tá, de que as coisas, não entram, um nível muito sério, falta seriedade, é, e essa falta, de seriedade, que você pode ter visto, ou vivido, pode te cansar um pouco, né, então, aqui tá dizendo assim, bom, é possível que você, através dessa nova página, busque a seriedade, que você tanto quer, mas o que você precisa fazer, pra atingir isso, né, qual o papel, qual o seu papel nisso, quem você vai buscar, né, então, tem que ver, um pouco sobre isso, quem, onde, as circunstâncias, né, mas, essa dúvida aqui, por quê? Quem que tá vindo, na sua vida, que vai, te deixar com o pé atrás? Hum, o Ais de Paus, então, uma coisa que pode acontecer, também, é que você receba, mais, abordagens, que são, em princípio, focadas, no, no aspecto, mais físico, do amor, né, e, essas abordagens, que você receba, e que você também, observe nos outros, essas abordagens, podem, deixar a sua alma, um pouco desanimada, pensando assim, e o depois, né, e quando que, entra numa profundidade, então, aqui, exerça, da sua liberdade, de gato, que é o que vem, né, não se prenda, onde não existir, um mergulho, porque, o que você precisa, é, dessa liberdade, de escolha, mergulhar, né, numa nova etapa, mas, você vai poder ver, vai poder sentir, vai poder, vai poder, quem, de fato, pode, te entregar, uma seriedade, ou não, e, aqui, é, bem, aquela capacidade, de, sabe, dar aquele fora, com gosto, quando, a gente, encontra uma pessoa, que é extremamente, sem noção, dar aquele fora, com gosto, ou, simplesmente, não se importar, com coisas, que, antes, você se importava, do tipo, e, se eu fizer isso, eu vou ficar sozinho, vou ficar sozinha, então, aqui, aproveita a energia, do gato mesmo, vai atrás, do poder, do espírito, do gato, né, do animal de poder, gato, do totem, do gato, procure tudo, que você puder, a respeito, dessa energia, que é a energia, que vai te ajudar, nessa, nessa jornada, amorosa, mas, você pode, atrair, um pouco mais, nesse momento, uma pessoa, que tem como, uma primeira abordagem, o princípio, mais, da sexualidade, mais, carnal, que faça, mais alusões, comentários, a respeito, de aparência, o que é, muito chato, mas, eu tenho certeza, que você vai, conseguir separar, o joio do trigo, e ainda, se divertir, no processo, que é o principal, mas, qual que é, o desfecho, dessa situação, né, para algumas, para algumas pessoas, essa confusão, mesmo, com alguém, você pode, se cansar, e simplesmente, não desejar, mais nada, para outras pessoas, né, realmente, pode ser assim, por que, de conversar, com essa pessoa, aí, com quem você vai se envolver, por que você não passa, da página 1, né, por que não chega, na página 2, qual que é, de fato, a questão, então, você pode, também, ter uma postura, de, de, mais, de ter um pouquinho, mais de coragem, naquilo que você vai, como você vai, encarar o outro, né, a outra pessoa, mas, é um momento, em essência, de liberdade, mesmo, então, eu espero, que vocês, aproveitem, essa oportunidade, e um grande beijo.